Tem até o símbolo da Jordan, mano. No braço. Stephanie. Stephanie. CV oficial. Stephanie Carvalho. Caralho, você é malandro. Então, não convidaria nunca na minha vida. Nunca, nem aqui, nem na China. Mas por qual motivo? Tenho vários motivos. Eita porra, vocês querem saber? Muitos motivos. Começa a falar, amiga, né, mãe? Pode falar daquilo? Pode falar de tudo. Pode, lógico que pode. Não, não é assim. Imagina que ela não tá aqui. É, você tem que soltar. Não, faz assim, fala e depois ela fala, isso não podia, ou isso podia, mas fala. É, a gente é curioso. Porque assim, a pessoa é muito fingida. Fingida é o quê? Mentirosa? Sim. Antes, quando ela não tinha tudo isso de seguidor, ela era mais humilde. Hoje em dia, a humildade dela não tem nenhuma mais. Sei disso porque viajei junto com ela esses tempos atrás. E vi, né, que a humildade dela foi zero com as pessoas que estavam na casa. A Ju, principalmente, viu, né, Ju? Se ela estiver assistindo, ela sabe do que eu tô falando. Até teve uma treta, discussão minha com ela. Então, tipo, tem isso e tem outras coisas que eu acho que é muito forte falar também. Mas esse é um motivo que... Mas não pode nem falar mais ou menos? Deixar essa coisa grave um pouquinho mais leve só pra não ficar em branco, passar batido? Assim, vai ser muito forte se eu falar, né, Di? É muito pesado mesmo. Fala aí, fala. Só fala com a boca. Assim, só pra gente saber o que é mais ou menos. Não, fiz democuliano, hein? Lógico, a gente... No começo do podcast, nós falamos que nós éramos. Ó, a humildade dela é zero. Pode ter até certeza que a amiguinha dela tá comentando aí, ó. Que não mostra a cara, né? Deve tá comentando com o perfil fake. Falaram assim. Pergunta pra ela se ela chamaria a Stephanie Carvalho. Pergunta pra ela se ela chamaria o Farias. Eu não chamaria nenhum dos dois. Pergunta se ela convidaria as meninas ao lado pra elas. Pergunta se ela convidaria a Stephanie Carvalho. Ó, não... Pergunta se ela chamaria a Gia Cardone. Ó, não convidaria as pessoas que estão lá. Não convidaria a Stephanie, nem a Bruninha, nem o Farias. Porque foi as pessoas que mais me machucou, me magoou. Me acusou de roubo. Entendeu? Foi o que eu falei pra você. É muito pesado. Me acusou de roubo e não convidaria... Mas roubo do quê? De coisas simples. De mulher. Tipo o quê? Um negócio de passar no rosto, sabe? Aí teve uma discussão lá. Foi a Bruninha, né? Na verdade. Dentro da casa, é isso? Sim. E outras coisas que eu sei quem pegou umas coisas minhas, né? Por isso que eu falei, não posso falar. Entendi. Que ela fez comigo. Mas eu convidaria. Agora a Gia Cardone e outras meninas lá, eu convidaria sim. Ela não tá tendo um caso com o Gabi? Eu acho assim, tudo marketing. Ah não, mas é ela que postaram. Eu vi, acho que no Instagram da Love Funk, que falaram que o Gabi tava ficando com ela e tal. Se um selinho for ficar, né? Então eu já fiquei com todo mundo. Eu acho assim. Então assim, ela te acusou de roubo com a galera. A Bruna. E eu acusei ela porque uma coisa aconteceu. Eu peguei uma coisa minha nas coisas dela. E... Então ela pegou alguma coisa que era sua. Pegou umas coisas minhas. Isso. E muitas coisas... Aí foi rolando muitas coisas ao decorrer do tempo. Muitas pirracinhas. Olhada, tipo... Quando eu gravava vídeo, ela ficava me olhando de um jeito que você... Se você tivesse do meu lado, você ia ver o jeito que a menina me olhava. E tudo que eu fiz... Tipo assim, eu não acho que é imitar. Mas tudo que eu fiz na Love Funk House de conteúdo, as meninas foram lá e fez. Mas ela foi mais a que, tipo, viu o meu conteúdo de live, foi lá e fez. Eu sei que eu não sou muito estourada, ela é mais. Então as pessoas vão ir mais na dela, óbvio. Várias vezes já tentei falar, conversar com os meninos sobre toda a situação. Mas a única coisa que eles falavam pra mim era pra conversar com ela. E nada adianta. Sempre quando você conversa com alguma pessoa, eu falava o que não gostava. A pessoa fazia pior. Então por isso que eu falei. Fiquei mal, mexeu muito com o meu psicológico lá. Um monte de pessoa me deixou mal lá na casa. Ó, e o portal Fofoca News aí, manda aí, ó. Fala logo que te acusaram de roubo. Fala o que ela te roubou. Vamos soltar uma matéria. Vai ser bom. Sim. O que ela te roubou? Quem? A Bruna? Não, ela. A Stephanie. A Stephanie. Maquiagem, uma ice minha. Foi essas coisas, assim, que eu peguei nas coisas dela. E eu fui lá e vi. Mas... Eu fui lá e vi nas coisas dela. É, apareceu. É aquela. Eu acho que é aquela. Essa aí? Eu nem sei se é aquela. Porque, tipo assim, essa ice da Nikita, quando ela foi pra Loflick House, sumiu no primeiro dia. Não, peraí, calma aí. Deixa eu explicar tudo certinho. Foi o seguinte. Ela pegou as minhas coisas. Como os meninos não deixaram ir buscar minhas coisas na Loflick House, eles levaram pra minha casa. Não deixaram por quê? Não, não deixaram. Ah, tem foto dela aí. Entra aí no perfil dela. Tem foto dela, Kaysa. Ó, pra quem não sabe aqui, ó. Essa aqui é a ice que elas estão falando, ó. Então. Essa corrente aqui, cheia de brilho aqui, ó. De diamantes. Entendeu? Ó. Essa aqui vale uma casa, hein, mano? O quê? Tava novinha. Tava nova, gente, quando ela pegou. Olha como que tá destruída. Tá, peraí, produção. Tá destruído. Mas tá destruído, gente. Olha isso aqui. Então, essa é o Stephanie. Não, então, ela sumiu a ice, só que quando os meninos foram levar minhas coisas pra minha casa, ela apareceu na minha mala. E ela tava todo o tempo usando. Eu via no pescoço dela. E ela deu pra uma amiga dela, a Letícia, também. Essa ice, ela ficou usando também. Aí, depois que as duas comprou, ela foi e jogou lá nas minhas coisas. Como se nada tivesse acontecido. Fora as maquiagens minhas, que eu abri as coisas dela pra olhar, porque tinha sumido das minhas coisas. E tava lá. Nossa, uma besteira, né, mano? E por que que eles não deixaram você buscar suas coisas? Então, como eu terminei meu relacionamento com o Kelvin, da Love Funk Houses, ele não quis que eu fosse mais pra lá, não sei, não perguntei o motivo, mas ele não quer que eu vou mais pra lá, porque eu não fiz nada grave. Tá, isso aí, depois a gente entra nesse assunto, calma, 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 porque, mas, né? Então, a Stephanie não está convidada. Sim, acho que ela tem que ter mais humildade, tem que ter mais gratidão por tudo, né? Primeiramente, ser grata e não ser uma, e fingir uma pessoa que ela não é. Eu acho isso muito feio. E reconhecer as pessoas que estão do lado dela desde o começo, porque eu tava do lado dela desde o começo e eu achei muito ridículo tudo isso que aconteceu.